Resumo do dia, apresenta o povo opina. O povo opina, teto dos gastos, cortar, enfim, fazer com que esse repasse dos duodécimos aos poderes, seja aí, tenha um controle maior por parte do governo. Eu acho que o governo realmente precisa estabelecer um teto para isso, né? Porque não se pode haver uma despesa e um custo, seja lá do que for, sem se ter um limite para isso. Não é necessário nesse período de crise, nesse período em que o país todo passa por dificuldade e que todos apertem o cinto, que todos têm um limite nas suas despesas. Interessante que os tributos continuam aumentando, a arrecadação continua aumentando e o governo vem com essa história de congelar no teto. Ora, como é que ele vai fazer um congelamento se a arrecadação continua aumentando? Ele tem que passar o devido, né? Que é legalmente estatuído, para que eles cumpram com a sua obrigação. É questão de gestão. Mais uma opinião aqui. O povo opina. Teto dos gastos, cortes, congelamento dos salários, essas ideias aí que estão se pensando. Eu concordo com o congelamento de gastos, porque eu acho que é um absurdo o que um juiz ganha, o Tribunal de Justiça. Então, só o Executivo que paga o pato. Então, eu concordo com o teto de gastos. O governo acha que tem que cortar os gastos desses poderes aí, para poder fazer alguma infraestrutura, investir em alguma situação de estrada, de escola, de educação, de segurança, saúde. Então, eu concordo com o que é o teto de gastos dos poderes.